Oi, 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 gente linda, bom dia, sexto, minha gente, a gente tá como? Trabalhando. Hoje é dia 11 de outubro, 8h37 da manhã, e eu vim mostrar esse joguinho lindo aqui, dois joguinhos de 60 reais, ou qual você preferir, tapete de vintão, tá? Essa é 20 reais cada peça, tá bom? Eu trabalhei ontem, meninos do céu, ou como trabalhei. Aí hoje eu fui levar uma menina à escola, passei lá no posto pra me marcar consulta, marcar consulta não, passar com o médico, né, ver se eu consegui um encaixe, pra passar pra pegar o papel da ressonância, mas mandou aí segunda-feira de manhã cedinha, aí segunda eu tô lá pra me pegar esse papel, tá, meninos e meninas? Então, meninos, aí eu ia trazer um negócio aqui, espera um minutinho, vou pegar um negócio correndo aqui. Voltei essa agir, viu? Então, meninas e meninas, se você caiu aí de cara quieto, já deixa o joinha, compartilha, se inscreve e deixa aí no comentário. Ai, meninas, muito obrigada, gratidão a cada palavra de carinho que vocês deixaram ontem no vídeo do meu recebido. Nossa, eu tô tão feliz, ai, eu, 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 sabe, assim, tem que me beliscar, sabe, de tanta felicidade. E antes de eu mostrar o joguinho aqui pra vocês, essa combinação linda aqui que já tá aparecendo pra vocês aqui, eu vou mostrar um negócio, falar um negócio pra vocês, antes eu mostrei, mas eu mostrei certo. O, 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 esse, esse lindão aqui, ó, que eu ganhei, que foi o recebido, né, da Lúcia, né, o, como fala, guardanapo da Nossa Senhora Aparecida, né, que eu vi as meninas falando, né, até uma lindona falou que, eu acho que é desse daqui que ela fez e tava até com medo de vender, porque tantas pessoas falaram do guardanapo, que não gostou, tudo, e ela tá, eu falei assim, mas não, você volta, tem que vender, porque, olha, eu nunca tinha visto, tá, nunca na minha vida, pela primeira vez, ainda ganhei, o que que eu achei muito lindo, tá, o, o, esse, esse guardanapo, ó, e grandão, as meninas que tá fazendo aí, vendendo a 10 reais, o, o, coisa vale a pena, porque, assim, é um guardanapo muito lindo, grandão, as letrinhas perfeitinhas aqui, ó, essas daqui, as, as estampas, ó, meninas, é uma coisa linda as estampas, ó, que ela me deu seis guardanapos, né, ó, olha que estampa linda, ó, muito bonitos os guardanapos, eu não vi defeito nenhum, não, tá, meninas, que até, eu acho que esse daqui mesmo, que esse é o comentário aí, mas eu aqui, o que eu ganhei, ó, muito perfeitinho, tá, é melhor do que antigamente quando eu comprava, se vocês tão reclamando desse guardanapo, que é lindo, maravilhoso, e o tamanho, olha que bichão grande, ó, grande, 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 ó, então, a, 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 imagina, quando eu comprava, na época, eu vendia cinco reais, né, porque eu pagava um, um real nos guardanapos, na época, ó, pra vocês verem, faz tempo, essa gente vai vendo que pede ser, e faz muito tempo, meninas, aí, ó, é, o guardanapo era assim, ó, e as estampas eram tão lindas que nessas daqui, não, ó, tá, de parabéns, eu, pelo menos, na minha opinião, eu amei, tá, aí, se, a, a, a minha lindona, ela sabe quem é, se for desse paninho aqui, ó, pode meter o pau vender, porque é lindo, tá, e vender a dez reais, menina, fazer o, o biquinho, vender a dez reais, ó, rapidinho, você passa o biquinho, ó, vem tudo, ó, vem tudo certinho aqui, ó, empanadinho aqui, como que é, empanadinho, não, como fala, ah, passado o negocinho aqui, ó, perfeitinho, ó, todos é da Nossa Senhora, né, deixa eu ver, acho que é todos, é, que tem a Nossa Senhora aqui, ó, pra começar já é abençoado, né, que tem a Nossa Mãe aí, né, a Nossa Senhora Aparecida, né, então, meninas, o que que eu vou fazer com esses, esses guardanapos, esses guardanapos lindos aqui, que eu ganhei, essas, essas frases lindas aqui, eu sei que, assim, ela, quer dizer pra mim, essas frases lindas aqui, vai ser pra mim, eu vou guardar, tá, não vou passar biquinho pra mim vender, não, esses daqui vai ser pra mim, pra quando eu, eu colocar ali no meu fogão, eu olhar, lembrar da Lúcia, tá, ó, muito lindo mesmo, ó, porque se eu fizesse o biquinho, eu venderia assim, ó, num tapa, é, já dava aqui, ó, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta reais já dava, se eu vendisse a dez reais, mas dá até dó de vender de tão lindo, sabe, mas, é, esses daqui vai ficar guardadinho ali pra mim, eu vou passar o biquinho, quando eu passar o biquinho, eu vou mostrar pra vocês, tá, vai ficar guardadinho ali pra mim, pra enquanto eu colocar no meu fogão ali, ó, lembrar da minha linda escrita aí, a Lúcia, tá, então, meninos, eu queria falar um pouquinho do, do, desse pano aqui, que eu nunca tinha visto, nunca imaginei que eu ia pegar ele na mão, sabe, nunca imaginei que eu ia pegar, assim, esses panos lindos aqui, aí eu amei, tá, esse daqui foi do recebido de ontem, tá bom, quem viu ontem, quem não viu, tá vendo agora os gortanap, volta lá no vídeo de ontem, no vídeo dia dez, né, se hoje é 11, aí é pra vocês verem, tá, então vamos lá mostrar, ó, vou começar com esse daqui, que eu não, não tenho ele ainda aqui, ó, fiz esse joguinho, ou o tapetinho é vinte reais, ou o joguinho assim, sessenta reais, tá, ó, tudo no fio oito, é, deixa eu ver se eu consigo virar mais um pouquinho pra cá pra vocês, é perfeitinho, tem uma linda escrita aí, Fogito, tá ficando muito longe, eu não, a mais só que, ó, vou colocar assim, ó, vamos ver se eu consigo virar mais, aí, vamos ver se vocês conseguem ver, perfeitinho, vai ver a gente, mas vai ver o tapete, né, ó, meu pai do céu, vou pausar que eu esqueci tudo, voltei, menina, só não esqueça a cabeça porque tá grudado no corpo, senão esqueceria até a cabeça, ó, vamos ver quanto que ficou, ó, ó, esse tapetinho lindo ficou com 66 por 5,49, 66,49, ó, esse aqui lindão aqui, ó, deixa eu ver se eu vou colocando aqui, agora o outro é a tampinha do vaso, ó, olha que lindo, ó, ó, tô fazendo assim a redinha, ó, a redinha, cadê a fita? Ai, fita, levanta a fita, cestou, fita, vamos lá, ai, ai, cestou e agita toda, ó, a tampinha ficou com 62 por 47, se puxar, eu pico com 48, mas eu vou colocar 47, ó, lindinha a tampinha, né, meninas, ó, esse aqui eu arrematei a florzinha, os outros eu não arrematei ainda não, e esse daqui, vai dois tapetinhos, tá, é dois tapetinhos e a tampinha do vaso, tanto faz, Gi, eu só quero dois tapetinhos, sai 40 reais, quer um, é 20 reais cada, quer um joguinho, sai 60, tá, ó, o tapete da porta já ficou por 67 por 51, tá, ó, olha que lindão, ó, você joga ele lá, que, ó, esse sim, ó, ó, não tem nada atrapalhando, então, esse joguinho, agora, esse lindão aqui, meninas, essa combinação eu vi lá na vovó Rita, aí eu fiz, já saí, já vendi um jogo desse daí, porque eu vendi, é, tem mais encomenda desse daqui, desse lindão aqui, ó, que que eu usei? Eu usei o cru da Arara, é, o caramelo da Arara e o vermelho da LM, tá, deixa eu falar, lembra que eu falei, é, o vermelho, eu não gostei do vermelho, assim, por ele, às vezes, tá, coisa, é, no meio dele, tem algumas coisinhas enroscadas, sim, o vermelho, só que foi ruim pra mim, os outros foram perfeitos, mas a cor, a cor é incrível, tá, é, o vermelho é a coisa mais linda, tá, ó, e macio, tá bom, só que eu não gostei que, na hora que ia coisar, ficava, ai, ficava um desciadinho e eu tive que cortar pra coisar, mas só em, em um só que eu tive que fazer isso, graças a Deus, os outros, deu pra fazer tudo certinho sem emenda, tá, então esse daqui, vamos ver qual que ficou, meninas e meninos, ficou com 64 por 51, tá, ó, esse lindão aqui, ai, deixa eu, colocando aqui, pra vocês verem vendo, né, ai, que coisa mais linda, mais cheia, é o fio 8, mas tá tão fininho esse fio 8, eu usei a Crover, tá, ai, vocês verem na pança da Gi aí, Gi, tá pra pança, Gi, ó, o outro, a tampinha do vaso, ó, ai, que linda a tampinha do vaso, ficou perfeito, né, olha só, a, a, a redinha, deixa eu colocar aqui pra ver quanto que ficou a tampinha do vaso, tá, as tampinhas do vaso minha é padrão, sempre sai 60, 61, ó, 62, essa daqui ficou, quase, se puxar, ficou 63, por 49, ó, a tampinha do vaso, esse eu não rematei ainda aqui, ó, as florzinhas, falta só a florzinha, viu como é que fica lindo, perfeito, né, agora vamos pra outra, deixa eu colocar assim, ó, vocês cabendo assim a tampinha, ai, que coisa mais linda, vai dar, tira a frente, gente, o outro tapetinho, né, ó, esse caramelo, tá tão lindo esse caramelo, essa combinação, meninas, é vocês fazer e vender, meninas, ó, o outro tapetinho, ficou com 65, por 51, tá, olha que lindo, ó, lindo, 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 né, a gente tem que medir, porque tem que medir, mas assim, você olhando, ele, parece estar uns 70 centímetros, sabe, que nem eu, eu não sei fazer como as, deixa eu só, coisa aqui, pra mim, é, que eu trouxe a, a balancinha, pra pesar pra vocês ver se é econômico ou não, meninas, o meu fica mais pesadinho, porque é feito no fio 8, tá, vocês sabem que eu trabalho no fio 8, agora eu vou começar a trabalhar no fio 6, né, deixa eu não quis nem, não pegou, tá tão leve, meninas, que eu não quis nem, nem, a balancinha não quis nem pesar ele, viu, será que deu, deu pau? Ô, balancinha, que que você tá fazendo aí? Ixi, Maria, ixi, ó, ficou 932 gramas, tá, o joguinho, tá bom? Então, menos de 1 quilo ficou esse joguinho, é econômico, gente? Eu acho que não, né, sei lá, eu não entendo, você já fala assim, nunca viu a projeteira, tão doida de explicar as coisas que dessa, gente, mas eu sou realista, me Deus, eu não entendo, eu só sei fazer e vender, sabe, eu não sei esse negócio de dizer, ah, sei que com 1 quilo você consegue fazer um joguinho desse, aí, tá mais explicado, né, 1 quilo você consegue fazer um joguinho desse aqui, ó, é, não, é com sobrinha, tá, menina, 1 quilo, eu falo assim, se você pega, é, se pegar, se é 900 e poucas gramas, né, se pegar 1 quilo dá, né, mas, vou deixar aqui os guardanapo, colocar o celular pra cá, pra mim colocar certinho aqui pra vocês verem qual dos dois que vocês gostam mais, meninas, se é esse daqui, ah, qual é a cor desse daqui, gente? É o beterraba, tá, da arara, tá, é o beterraba da arara, esse daqui, esse lindão aqui, ó, ó, ai, deixa eu virar aqui certinho pra vocês, agora eu vou, olha, tira a frente aí, meninas, aproveita, ai, Gil, tá pegando direito, ó, ai, eu não sei colocar certinho não, meninas, que nem vocês conseguem aí, não, a G é complicada, ó, meninas, então, ó, nem, nem colocar o celular direito, vocês vão falar assim, meu Deus do céu, que menina complicada pra gravar um vídeo, mas, é, é, é a realidade, sabe, eu, eu gosto de vir aqui conversar com vocês, vocês verem como é que é as coisas, será que vai cortar minha cabeça? Se cortar, já baixa, né? Aê, eu vou conversar assim com vocês, mas daí um vai ver aqui, vocês vão falar assim, meu pai do céu, Jesus do céu, periquito! Ah, meu pai do céu! Não, mas quando eu vi um corte, um bloqueio, meu filho, vai periquitinha, é periquitinha, que é esse lá que pia, sabe? Então, meninos, diz aí qual que você gostou mais, o, 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 essa combinação aqui é um arraso, né? A G tá torta, Senhor Jesus, hoje tá difícil, cestou aqui pra G, ó, cestou e a G tá difícil, agora vocês vai ver a mão da G, ai, meu pai do céu, agora sossega, agora sosseguei, tá? Agora eu vou mexer, mas não. Qual que vocês gostam mais, o beterraba ou o vermelho, né, fazer o joguinho vermelho? Essa daqui vocês podem fazer que é sucesso de venda, ainda mais, agora final do ano, meninas, o que mais vai vender é esse daqui, ó. Você já montou seu estoque? Já começou a montar e você vender? A G começou a montar nada, não. A gente tá mais complicada do que eu sei o quê. E esse daqui que é o beterraba, qual que você gostou mais, tá? Esse daqui é barroco, tá? Essa florzinha aqui, é, acho que eu, ai, eu não sei qual que é, não, mas é a florzinha do barroco, e esse daqui é o vermelho daqui e o vermelho daqui, tá? Que eu fiz as florzinhas, que foi desse jeito que ela gostou. Então, diz aí no comentário se você gostou do beterraba ou do vermelho, se você fazeria essa combinação, essa daqui, as duas vai fazer e vender, meninas, tá tão lindo, tão lindo. Ai, no vídeo tá bonito, mas pessoalmente tá mais bonito e, 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 não sei, ó, a G é meio complicada pra medir, mas sei que no meu banheiro esse joguinho, é, fica grande, tá? Meu banheiro, é, ele é pequeno, não é tão pequeno, mas fica grande. Então, assim, é um, um, um ótimo pedido pra minha cliente vai revender, ela pode revender aí pro seu 120, que revende assim, ó, facinho. Então, meninas, é, se você querer adquirir alguma peça daqui, eu vou deixar na descrição do zap, do, 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 na descrição do vídeo, o Tico Tecnológico hoje tá doido. Na descrição do vídeo tá meu WhatsApp, você entra aí em contato comigo, nós faz um orçamento, você vê se vai compensar o frete pra você ou não. Se compensar, aí a gente fecha negócio, tá? G, abaixa mais, gente, não tem como abaixar mais, né? Aí vocês quebram a perna da G, tá? Não tem como abaixar mais, porque olha só que lindo, ó. Olha só, que coisa mais linda o jogo, ó. Então, 60 reais, tá bom demais, né? Aí vocês podem revender aí o preço, se vocês revender, 70, 80, 90. Se vocês revender a 90, você já tá no lucro, tá? Já, já vou falar pra vocês. Mas se vender a 6, 120 também, ó, olha que lindo, olha o tamanzão. Ele é grande, ó, ela ficou muito linda. Aí eu amei essa cor, nossa, beterraba, eu tô apaixonada. E esse aqui, né? Esse aqui também, meninas, um fica atrás, ó. Com essas pontinhas aqui, parece uma estrelinha, ó. Essas pontinhas, ó. Olha que lindo também. Ai, que lindo, meninas. Aí eu fico tão apaixonada no meu trabalho, sabe? Que é uma coisinha que eu amo fazer. É, tá me ajudando muito. E agora que as meninas mandou esse recebido maravilhoso, é, tá? Nossa, se ela souber, como é que tá me ajudando, meninas? Olha, só Deus mesmo pra abençoar essas duas abençoadas na minha vida. Esses dois anjos que caiu na minha vida, tá? E as minhas lindas clientes também, né? Porque elas também são umas pessoas abençoadas. Porque tá entrando em contato comigo e comprando, né? Porque assim, é, a gente tem que agradecer, ser muito grata às clientes, né? É, tantas meninas reclamando. Gi, como é que eu faço pra vender? Meninas, o segredo pra vender, meninas, é você postar e pedir adeus, meninas. Porque um tem outro segredo. Você fazer uma promoção, se você ver que um dá pra... Gi, eu não posso vender do mesmo valor seu. Gi, porque eu pago um absurdo no barbante. Faça com restinho de linha. Faça com restinho de linha, seus tapetinhos de 20, 25. Precisa ser de 20? Faça de 25. Porque tem muitas meninas vendendo a 25 reais. Gi, eu não tenho rede social. Posta no zap, sai na rua oferecendo. Eu fazia isso, menina, antes de eu começar o canal. Eu vendia pelo Facebook. Daí o povo invejoso de lá começou a me bloquear. Caso do valor, aí bloquearam o eu. Mas Deus é tão bom, tão bom, que eu abri aqui no canal. Graças a Deus, pelo canal, eu já peguei muitas clientes pelo canal, sabe? Que elas vêm meu trabalho entre contato e compra, tá? Então, só tem a agradecer a essas lindas clientes aí que confiam em mim, confiam no meu trabalho, tá? Gi, se eu entrar em contato com você, pode me ligar, eu atendo. Se alguém, se vocês veem aí tapete meu aí postado no status de alguém e conversar com a pessoa, falar que é eu que tô vendendo, não, meninas. Eu pego o tapete, eu coloco lá a pessoa que vende, tá? Não é eu. Se falar assim, não, eu sou a Gislene, você confia só eu, tá? Você quer assim, falar revenda, tá? Porque vai que a pessoa entra em contato com outras pessoas e aí a pessoa faz uma encomenda grande e a pessoa se passando, né? Porque tem, né? Muitas vezes você diz, ah, você é doido deixar o zap no vídeo. Gente, a gente tem que deixar, porque como que vocês vão entrar em contato comigo? Vocês não é bola de cristal, vocês não vão ter bola de cristal pra adivinhar, né? Então, eu tenho que deixar o contato e pedir a Deus, né? Que graças a Deus, ó, durante esse tempo que eu tô trabalhando, graças a Deus minhas peças chegam certinho. Eu entrego tanto a mão de Deus. Nossa, meninas, eu falo aqui de Deus. E, sabe assim, é uma coisa assim que eu amo falar. Se vocês soubessem como é que é bom falar de Deus, às vezes fica até enjoativo, mas pra mim não é enjoativo falar de Deus, sabe? Se a pessoa escutar e falar, nossa, porque é bom, meninas. Se vocês conversarem com Deus, falar com Deus, é bom. Quando eu envio uma peça, assim, ó, linda dessa daqui pra minha cliente, eu coloco Deus na frente, tá? Deus proteja até chegar na casa da minha cliente, que ela venda, sabe? Assim, vai abençoar da peça, sabe? Eu sempre faço isso, eu abençoo as minhas peças. Eu tô fazendo ali, tô abençoando, sabe? Porque nada mais é você pedir a Deus. Então, a dica que eu dou aí, que as meninas falam, foi ontem. Lá no Face, uma lindona, falou assim, Gi, tá tão ruim a venda pra mim, como é que eu faço? Poste, poste. Se você não tá vendo que na rede social não tá indo, sai de porta em porta, oferece pra um vizinho, oferece pra... Sabe? Tem que falar, gente. Porque se você não falar, ninguém tem bola de cristal pra adivinhar que você tem os seus produtos. Que nem esses dias, faz... É. Tinha um joguinha, lembra o jogo de girassol? Eu postei uma vez, daí como o trabalho ficou exando, daí esses dias a cliente entrou em contato comigo. Aí, a gente tem algum joguinho de cozinha aí, eu preciso urgente. Ela falou, tem. Eu mostrei pra lá, comprou. Então, assim, se você postar suas peças, você vende. Posta, pega e firme com Deus que você vende. Agora, final do ano, se você tá com muita produção aí e um tá saindo, final do ano vai sair. Em nome de Jesus, tá? Eu abençoei que vai sair. Peça a Deus. Confia. Seja confiante. Meninas, nada mais que você ser confiante e você sair com um joguinho desse. Você fala assim, eu vou vender, eu não vou voltar com esse jogo pra casa. Eu tenho fé em Deus que eu vou vender. E você vende, meninas. Quando eu vendia em porta a porta, eu saia com aquela sacolona, assim, com meus catarrentos atrás. Eu sou meu menino que era pequenininho. E eu saia tão firme naquilo que eu ia vender. Eu vendia, nem que fosse fiado, mas eu vendia. Mas a menina é doida. Mas a pessoa era de confiança. Eu vendia, eu sabia que eu ia ter meu dinheirinho pra receber no dia 5, no outro dia 5. Eu vendia assim, antigamente. Eu sabia que naquele dia 5 eu ia ter meu dinheirinho. Não ia estar as peças guardadas, porque assim, você tem que saber também pra quem você vende, né? Se for pessoa de confiança, que você tá comprando, era umas pessoas de confiança. Gi, eu não tenho dinheiro na hora, eu vendi antes, tá? Então, meninas, é só confiar em Deus e ser persistente, tá? Porque crochê dá lucro sim, tá? Que nem, Gi, você tá ganhando alguma coisa com os tapetinhos de 20 reais. Meninas, é que nem a Sérgio tava falando. Você vende a 60, você tira 20, com o seu barbante sobra 40. Se você for querer colocar na conta do lápis, água, energia, internet, comida e até o que você dá descarga, meu filho. Aí você vai querer ter aquele lucro, porque eu não coloco isso, tá? Você tem que colocar assim, vai dar pra mim comprar meu barbante? Vai dar pra mim pagar minhas contas? É isso. Agora, se você for tirar, querer tirar ali o lucro em cima disso aí, esquece. Porque assim, você tem que ver, crochê dá lucro sim. Tem muitas meninas aí que até aluguel paga, tá com o crochê. Então, o crochê dá sim, se você não tiver preguiça de trabalhar, porque também é isso. Não pode ter preguiça de trabalhar, crochê dá lucro. Mas se você sentar no sofá, fazer uma peça e não fazer mais, aí você não vai querer tirar lá pra você pagar seu aluguel, né? Dá lucro, mas é trabalhado. A Célia, mesmo que eu converso com ela, ela trabalha o dia inteirinho fazendo crochê, porque ela sabe das contas que ela tem. Então, cada um trabalha de um jeito que sabe aonde o calo aperta, tá? Então, meninas, aqui é uma dica que eu dou pra vocês. Eu venho aqui, eu só mostro, eu converso com vocês, eu dou dica aqui pra vocês. Eu tô lendo os comentários, tô deixando lá. Tem muitos que eu respondi, tem muitos que eu deixei o coraçãozinho, mas tô lendo, tá, meninas? Porque é muita, muita mensagem de carinho, assim, que eu tô recebendo por esses dias. Se vocês não sabem como, vocês estão me ajudando, tá? Porque assim, tô firme na fé, assim, que eu vou fazer o exame, vai dar tudo certo. Mas assim, a gente tem aquele medinho, né? Mas com fé em Deus, se der alguma coisa, a gente corre atrás, trata, né? Então, é isso aí, gente linda. Vim aqui conversar com vocês um pouquinho, mostrar meu trabalho, tá? Vocês estão, né? E tô muito, muito feliz mesmo pelo recebido de ontem, tá? Muito mesmo, sabe? Assim, elas não sabem o bem que me fez, sabe? Então, se é assim, ai, Gi, eu gosto de você, eu sou só fã, eu quero mandar alguma coisinha pra você aí. Vai tá na descrição do vídeo, tá? No WhatsApp, tanto você fazer o orçamento, como quiser mandar qualquer coisa pra mim, tá? Ai, Gi, mas eu só quero mandar uma carta pra tu. As meninas, tá? Se eu me vim mandar com desrespeito, não. Agora, as meninas querem mandar dessa forma, eu quero ir, pode mandar, meninas. Gente, eu sou tão curiosa, que antes, quando eu era mais nova, se você me desse uma bala, eu guardava. Quando eu casei com meu marido, eu tinha uma caixinha assim de bala, que eu ganhava, sabe? Assim, as balas, falava assim, é de presente, eu guardava, você acredita? Eu sou doida mesmo, menina. Tinha bala, eu guardava há mais de 5 anos, você acredita? É sério, meninas, olha. Eu tinha uma caixinha de alumínio, assim, aí, quando eu casei, meu marido falou, lá que a mão vai criar barata, pegou o jogo, pegou a minha bala, ai, meu pai do céu. Mas eu guardo, se você me dá uma folha, fala, Gi, é presente, eu guardo, sabe? Eu sou desse jeito, eu sou tão grata, tão grata pelas pequenas coisas, eu sou grata, meninas. Porque, assim, a gente tem que ser grata. E não é, não é, vim aqui, ai, essa é minha fala demais. Eu sou, se você me conhecia, você ia ver que é verdade, eu sou desse jeito, eu guardo mesmo. Tinha bonequinha que minha tia me deu, assim, sabe aquelas bonequinhas de louça? Quem é da minha idade vai saber, meu Deus tá no grupo de risco. Senhor Jesus, ai, deixa eu parar de falar, depois eu conto mais da minha história um pouquinho pra vocês. Eu conto dessa bonequinha de louça e saber como que eu, olha, eu sou muito grata, menina. Eu sou muito grata mesmo, sabe? A gente tem que ser nessa vida. E se vocês souberem essa metade que eu já passei, vocês falam assim, como que essa menina tá de pé? Porque é Deus, menina, é Deus. Porque a gente tá de pé, porque Deus tá ali do seu lado, tá na sua frente, tá atrás, tá do lado, tá em tudo quanto é lugar. Se você coloca Deus na sua vida, tudo dá certo, tá? Por mais que venha uma coisa assim na sua vida, que, lá, tô emocionada. Por mais que venha uma coisa na sua vida, aí se você colocar Deus na frente, dá certo, tá? Vou despedir aqui que chegou visita, tá? Deixa o joinha, ripada, deixa, compartilha, se inscreve e um beijo no coração de vocês. E vocês estão, minha gente, e a gente tá como? Trabalhando. Tchau! Tchau!